Salve galera, começando aí mais um videozão Rapaziada, a gente tá aqui hoje com uma vieja Correndo a tapetão preto Rapaziada, hoje a gente tá aqui pra falar pra vocês Que a gente vai querer mexer na carroceria do caminhão Do tigrinho E a gente quer dar umas ideias pra vocês E eu e o Matheus tá querendo voltar com o canal também Queria saber se vocês querem ver os videos dos graus Do motovlog Porque eu dei uma parada com os caminhão lá Que a gente Tem muita gente que vê nós na rua Igual agora mesmo, essa estrecha aí que o Matheus foi comigo Quero mandar um salve pra rapaziada Que encontrou pra nós, tirou foto aí, né Matheus Foi massa, né? É verdade Bastante gente reconhecendo a gente, abraçando Pedindo pra tirar foto E pediram pra gente voltar a gravar Então, quer ou não, mexe com a gente, né Matheus? Eu sempre falo pro meu pai Se eu tivesse virado motorista de caminhão Um pouco antes, eu não tinha desistido do canal Que eu não via reconhecimento Tá ligado? Porque eu trabalhava de motoboy Não tinha esse bagulho de eu querer tirar foto comigo Mas eu falava Não tinha esse bagulho, tá ligado? Mas eu falava Meu pai falava, não Matheus, você é mais conhecido do que você pensa Eu falava, é, meu, quem que é eu? Depois que eu comecei a trabalhar de caminhão Eu vi quem que era eu No começo, vocês podem me acreditar Os outros davam a luz alta pra mim Ficava dando luz alta pra mim na estrada Eu parava o caminhão Achava que era alguma coisa errada Aí eu fui acostumando No posto, posto de gasolina Os outros vinha, vinha tirar foto Falar que acompanha Um bagulho que eu sempre falo pro meu pai Que eu acho engraçado É que, por exemplo, assim Você tá Você mexeu no radiador no caminhão, né Matheus? Aí você gravou o vídeo lá Mexi no radiador no caminhão Aí o motorista vem e chega Mas não fala nem que é seu fóreo Ele só fala E o radiador, ficou bom? É Você já fica, cara E eu tendo a ter atenção Eu só me desligar Eu penso, cara Será que esse cara tava comigo lá no dia? É massa O reconhecimento é o mais top E a gente gosta de caminhão Só que a gente teve bastante problema, né Matheus? Muito, muito Tive bastante problema E acabou tendo um desanimado Mas é isso aí A gente quer saber se vocês Querem que a gente grave o vídeo das motos Muita gente pede pra o Matheus fazer trollagem Que vai pegar uma pesada Nossa senhora E o dia que eu põe coca no seu tanque Mãe, na verdade, não era coca Lembra? Gasolina suja Nossa Nossa, um dia o Matheus pegou uma gasolina De lavar peça Ela mais puou e tal Ficou limpa a gasolina Só que ficou escura E ele põe uma garrafa de coca Não sei quem que assistiu esse vídeo aí Ele deu um desespero Ele aprontou muito comigo já As motos da HT O caminhão que foi preso Nossa, isso foi o melhor Mas só que teve bastante crítica, né? Eu desanimei um pouco do canal Por causa daquele vizinho também Por causa do vizinho meu invejoso lá Querendo alguma problema pra mim Ela foi lá, velho Quando eu tava gravando Me perturbar E aí eu dei uma desanimada Quem me conhece sabe Eu não sou do jeito com as coisas que ele falava Mas graças a Deus também Deu tudo certo Teve um dia que ele conseguiria até entrar no caminhão, lembra? E é isso aí Tamo aí, ó Pegando trecho Caminhão carregadinho Sentido Doutorantim Sentido da época de casa Vambora Vou carregar de novo Ó, tô to orando a chuva Já tá carregando de novo Já tá carregando de novo Rapaziada A gente tá montando Mexendo na carroceria do caminhão do Matheus Provavelmente a gente vai fazer os vídeos aí e tal Queria que vocês acompanhassem E eu queria que vocês dessem uma ideia Pra mim, assim Pra nós poder tá chapeando ela Eu tava pensando em fazer com pinos O Boquinha tirou o maior sarro de mim Que é bem barato, né? Mas por enquanto pra começar Eu acho que daria certo Aí eu tava pensando em Colocar aquelas lateralzinhas Assim, ó Onde vai a carroceria De ferro Fazer de fora a fora No AVHU De ferro No lugar daquela quadradinha E as tampas Fazer só o Tipo as quadriculadinhas Assim E fechar ela com acrílico Vai ficar bem mais leve E vai ficar bonito Aí o chão O chão tava pensando em fazer Com pinos mesmo Bem filezinha Assim, ó E daí chapear com a placa Com as placas mais finas Aqui daí não tem perigo de molhar e tal Aí o carregamento qualificado Mas carrega Fica muito alto Não sei se vai dar pra ver A hora que fica carregada aqui Eu vou mostrar pra vocês Então, rapaziada Eu queria a opinião de vocês Vocês dão bastante ideia Eu quero que vocês falem O que dá pra nós fazer Porque o outro caminhão Vocês dão bastante ideia Tava ficando da hora Sobre a carroceria Dá uma ideia Beleza? Depois eu vou tá mostrando Depois a gente vai lá Eu quero tá mostrando pra vocês Como é que tá A carroceria dele tá destruída A gente tirou as tampas, né? Pra carregar o cimento aqui E... Cimento é bem pesado Então Eu quero tá mexendo de novo Talvez a gente vai pôr aquele caminhão Pra estrada E o Matheus quer Porque quer que eu vou com ele Nas primeiras viagens E... Vamos ver como é que vai ser Provavelmente eu... A gente vai fazer umas viagens juntos aí E eu quero que vocês acompanhem Beleza? Tchau Rapaziada, a gente tá voltando com o canal aí Então eu quero já pedir o like aí Ó Vocês compartilham os vídeos Vamos tá... Voltando Que nem eu falei da... No começo aí Eu queria que vocês Falassem se vocês gostam dos vídeos Que a gente faz de trollagem e tal Não é meio nada a ver com caminhão Só que o pessoal gosta muito Que ele apronta O Matheus apronta comigo E eu apronto com ele A gente brinca bastante aí No arranjamento O povo aí gostou E eu quero ver com vocês Rapaziada, quem me segue no Instagram Tá lá Juninho.badboy A gente faz bastante coisa de moto lá E deixa aí nos comentários O que vocês querem que a gente faz A gente tá gravando E tá sempre aí Interagindo com vocês Beleza Isso aqui pra enlonar Dá um trampo Enlonar não, né Pra travar, pra amarrar Tem que jogar a cinta De um por um Depois travar É aí, rapaziada Deixa vocês olhar aqui Tá tudo meio que Ondulado Essa tampa aqui Eu já falei pro Matheus Já era Ó pra vocês verem Eu tava falando pro Matheus Da chapa, né Matheus Eu tava querendo Rapaziada Quero que vocês dêem uma ideia Pra mim, ó Tirar isso aqui, ó E colocar uma viga U De fora a fora Uma viga Quer ver como? Aí Matheus Explica aí o jeito que é Mais ou menos Uma viga U Ah, não vou saber falar Aquelas viga U Igual aqui, ó Assim, ó Tá vendo? Tirar isso aqui, ó E põe uma viga Quase igual Ou até por cima, né Colocar a cubina, né Pode trocar até, ó O negocinho De põe uma cinta E, ó E aí, rapaziada Dá ideia aí, ó Essas tampas aqui já era Mas tá feio, hein Tá Você vai usar a tampa agora? Vou Falar pra você Tão de cimento que eu já derrubei Já dá pra construir Pelo menos Não sei se eu construí uma casa Mas pelo menos um quartinho Você tá Você tá Querendo colocar a tampa pra quê? Pra puxar assim, né? Dá uns viajada, né Você vai pro trecho? Fazer nordeste com o meu voo Ah, pronto É, pronto É aqui, ó Mais ou menos isso aqui, ó Só que mais fino, ó Fica isso aqui, ó Que eu queria fazer, ó De pé, ó Na lateral Aqui, ó Desça aqui, ó Desça aqui, ó Põe a lateral de fora a fora, hein O que que você acha? Hã? Então, vamos ver o que que o povo dá opinião Eu tô meio sem saber Tô meio perdido ainda Mas com esse vídeo Vamos ver o que que o pessoal comenta aí Pra não ir em cima dos comentários aí Tem umas ideias, né? Sim Rapaziada Que nem o Matheus falou A gente tá fazendo esse vídeo Mas pra você dar ideia Agora vai fazer bastante vídeo Com esse caminhão Eu sempre falo isso Mas agora não vai mesmo E... Dá umas ideias Eu tava querendo colocar essas madeiras aqui Tudo pinos, né Matheus? E pintar Pintar Tinta diesel Tinta óleo Tinta diesel, óleo Beleza, rapaziada? Então deixa as suas ideias aí Dá essa força pra nós Dê as suas opiniões Que nós tá Querendo receber as opiniões de vocês E ó Eu quero pegar essa peça Colocar aqui, ó Pra lanterna ficar escondidinha Embaixo da lanterna Meio só aparecendo metade Se alguém quiser fazer uma parceria aí Me dá uma lanterna Ô William O William é o Daniel Ele é par Beleza, rapaziada? O vídeo foi esse Espero que gostaram Já chama no like aí Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu, é nóis E... Fui Vou celebrar